Moleque de favela, tamo junto, confere aí família, explode, e aí Bruninho? Quer colar com o moleque da favela, quer andar na meia meia zera Moleque sofrido que corre com ela, se ramela perde o cabelo e a suberna Quer colar com o moleque da favela, quer andar na meia meia zera Moleque sofrido que corre com ela, se ramela perde o cabelo e as pernas Eu plantei mais uma sementinha nela, que venha um menino lindo ou uma cinderana Seu bríncipe amigo no risco da viela, se ramela perde o cabelo e as pernas Abandonou o rolê pra ficar com ela, viu que ela era ela e não era perva Tem várias no pé dele, mas ele quer ela, tá de ocre, meia meia zera Quer colar com o moleque da favela, quer andar na meia meia zera Moleque sofrido que corre com ela, se ramela perde o cabelo e as pernas Quer colar com o moleque da favela, quer andar na meia meia zera Moleque sofrido que corre com ela, se vacila perde o cabelo e as pernas